Fala, pessoal, eu sou o Agassi, tô aqui com mais Pokémon Scarlet e vamos que vamos, saindo do quinto ginásio, deixa eu ver como é que tá nosso time. Nosso time tá bem, tá todo mundo bem de saúde, suave na nave, o pessoal upado, alguns nem tanto, mas vamos que vamos. A gente tinha marcado de vir até aqui, e aí, mano, eu não sei mais pra onde ir, o que fazer, pra onde vamos. Eu acho que rola de a gente tentar vir daqui até aqui, pra gente ver o que pode estar acontecendo, é mais uma lida de ginásio. Mas antes da gente continuar nossa aventura, fica com os nossos patrocinadores, vamos lá. Black Friday é época boa pra comprar jogo no precinho. E tá rolando uma super Black Friday no Hype Games. O Hype é uma loja online de venda de jogos e créditos pra jogos, e lá você encontra tudo de games, recarrega suas assinaturas anuais, tem gift cards e muito mais. E ó, é um site seguro, com vários bens de pagamento e entrega rápido. Tem desconto de Playstation, os gift cards estão com 5% de desconto ao comprar via Pix até o dia 28 de novembro. Você pode pegar o gift card aqui com desconto e usar nas promoções insanas de Black Friday que estão acontecendo na Playstation Store. Por exemplo, tem PS Plus com 25% de desconto e jogos com até 60% de desconto lá na Playstation Store agora. E galera, de verdade, você consegue achar vários jogos do precinho e dá pra pegar um monte de jogo pra você ter o que jogar até o meio do ano que vem, pelo menos. Ah, caso, mas eu jogo no PC. Não tem problema. No Hype Games, ao pagar via Pix, você tem até 90% de desconto em jogos selecionados Steam. Clica no link na descrição ou no comentário fixado ou clica no QR Code aqui na tela pra você poder conferir. E não perde, galera, porque só vai até o dia 28 de novembro. A gente só vai ter que entender como que a gente vai conseguir chegar. Se a gente vai conseguir chegar também, porque essa região aqui é toda montanhosa. Então eu vou marcar essa cidade aqui, beleza? Como destino. E aí a gente vai seguindo nessa direção. Até onde vai? Olha, já dá pra ver as montanhas montanhosas, geladas e entrar naquela parte de gelo do jogo, né? Ali, por exemplo, a gente tem um caminho que sobe, só que esse caminho eu não sei se leva a gente até lá em cima da montanha. Ele sobe aqui, parece que tem mais uma subida pra cá e daqui eu já não sei. Talvez sim, hein? Talvez seja o caminho do sucesso, porque se a gente for pra cá, a gente vai pro lado de cá. Ah, então vamos pegar essa cidade, ó, uma Electrode ali, mano. Se chegar perto ele deve explodir fácil, né? Qual o level disso? Deixa eu ver. 32. Problema de capturar Electrode. Eita, o que foi que rolou? Será que cai Pokémon da árvore, mano? Vamos ver? Eu bati aqui e não caiu. Talvez seja de outra árvore, né? O Percan dormindo, mano. Que da hora, bicho. E ali tem o leãozinho, provavelmente, né? Não, cachorrinho é esse. Qual que é a evolução daquele cachorrinho que a gente capturou, mano? Ah, desse pequenininho aí, ó. É o Fidog e o... Esse aí, ó. Vamos tentar capturar isso. Level 32 já começa a ficar escabroso. Great bola já começa a passar mal. Cara! É o... Aquele cachorro doguinho, né? Cachorro quente. Dash boom. Dash boom. Vamos de... Sei lá, low sweep. Ele parece ser normal ainda. Não sei. Baby doll eyes. Vamos pra cima dele. E, Quaxual, é hora de você upar nessa gameplay, hein, mano? Vamos que vamos. Já tá passando da hora. Nossa, esse golpe aqui não é muito eficiente. Que tipo que é esse, mano, mano? Eu jurava que era normal. Vamos de air slash, então. Vamos ver. Ok. Deu pra dar uma batidinha. Play rough. Caraca, maluco. Cara, é brabo. Vamos de aqua cutter agora. Pra gente poder testar o nosso poder da água. Ok. O melhorzinho que deu pra gente. O work up. Tá ficando poderoso o cachorrinho, mano. É aquele cachorro e salsicha. Como é que chama a raça desse cachorro salsicha, maluco? Porque ele é todo bonitinho. Todo, todo poupozinho. Todo... Uh, 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 uh. Vamos de air slash de novo. Dash boom. Eu não lembro do nome da raça, mano. Caraca, tá... Eu sei que eu quero dizer pra vocês, mas eu não lembro o nome da raça do cachorro, maluco. Como é que pode, Brasil? Vamos de great bola. Great bola, level 32. Vai ser, meu, né? Ultra bola lá pro level 40. Mas great bola já começa a passar mal aqui. Vai lá. Um, dois, três e... Êêêêê! Já começamos capturando o Pokémon, mano. E aí, nesse momento, vamos que vamos. Aí, ó. Baita, baita captura. Dash boom. Ah, é fada, mano. Fada. Cachorro tipo fada. O aroma agradável que emana do corpo desse Pokémon ajuda o trigo a crescer. Isso mesmo? Então, Dash boom é um Pokémon amado por cidades ou vilas de fazendeiros. Ó, que curioso, mano. O aroma do corpo do Pokémon faz o trigo crescer. O trigo fica... O trigo sente o cheirinho e fala... Hum, que cheirinho gostoso, mano. Ó, 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 mano. Ele vai evoluir, mano. Se capeta, ele vai botar aqui. Eu posso apertar B e parar na evolução, mas vai. É o nosso momento, Brasil. Enquanto ele está evoluindo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e manda mensagem. Opa! Hum... Vamos ter que acostumar um pouco, né? Quacaval. Curioso, né? Quacaval é quase que um pato carnaval, né, mano? Ele parece um pato carnavalesco mesmo. Curioso. Curioso. O que vocês acharam? Ah, acho que dá pra gente poder... Vamos acostumar. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É só questão de acostumar. Dá hora, mano. Dá hora. Dá hora. Quacaval. Quacaval. Ele é água e lutador. Olha só o Blaziken aí, velho. Só que na forma da água. Um único chute de um Quacaval pode mandar um caminhão rolando, maluco. Esse Pokémon usa suas pernas poderosas para fazer danças de terras distantes. Olha a referência ao Brasil aí, maluco. Se eu vou estar no chão, o maluco vai começar a sambar, mano. Olha o Quacaval aí. Terras distantes. Voar por terras distantes. Ser um herói de verdade. De onde que é essa música agora? Já que a gente tá fazendo a brincadeirinha da música. Vamos de Aquastep. Esquecer aí o movimento. Vamos ver qual é do Aquastep. 80 de poder. O usuário brinca com o alvo e ataca usando ataques de dança fluidos e leves. Isso também aumenta a velocidade do Pokémon. Então, mano. A gente pode manter o Aquacurr. Pode tirar o Aquajet aqui. O Aquajet dá a vantagem de atacar primeiro, né? Esse movimento sempre vai primeiro. É, vamos tirar. Vamos tirar. O outro aumenta a velocidade. Então, eventualmente, ele fica muito poderoso. Aprendemos o Aquastep, maluco. Que Pokémon que é você? Vamos ter que voltar aqui, já que estamos colados no centro Pokémon, para curar o nosso time. E agora sim, vimos a terceira evolução, mano. Agora eu posso dizer, né? Porque no Violet eu estou jogando em off. E aí no Violet eu peguei o Fuecoco. Como a gente viu aquela gameplay do início que a gente fez aqui. E aí o nosso rival pegou o Esprigatito. Então, deu para ver as três evoluções do Esprigatito lá. Porque eu estou no level 20 e poucos lá e tal. Eu estou no level 20 e poucos, estou um pouquinho atrás aqui. Estou com duas insignias a menos. Mas aí eu já posso dizer para vocês. O Esprigatito tem uma linha de evolução muito da hora. O Esprigatito é o mais feio dos três. E aí vira uns gatinhos maneiros, bem legal. Bem legal mesmo. O Quaxley, ele tem essa evolução aqui. Ele vira a segunda evolução dele mais ou menos. A terceira é legalzinha, mano. E o Fuecoco também, né? Vira um jacarezão de fogo. Eu acho que os caras acertaram 10-10 aqui em todas as evoluções. O que é isso aqui? Quem é você? Que bizarrice é essa aqui, maluco? Level 32. Nunca nem vi, hein? Manda o Samba. Manda o Samba aí, maluco. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí o Pavão. Escola de Samba, maluco. Setodler. Eu não sei que Pokémon que é esse, não. Mas eu já gostei dos passinhos. Só no passinho. Só no passinho do brasileiro. Aí, moleque. Vamos de ir, sei lá. Vou dar um Aqua Step nesse Pokémon aqui. Não é possível que ele vai morrer, né? Ó, ó. O movimento dancístico. Caraca, deixou ele na fim da Iba, mano. E aumentou a nossa velocidade. Olha o nosso pato dançante aí. Olha o nosso pato dançante aí. Aí sim, mano. Já gostei. Olha lá. Só no agingado. Só no estilo. Se você não tá contagiado pelo espírito contagiante da dança brasileira do nosso Quacaval, que nada me tira da cabeça que são os japoneses homenageando o Brasil, porque Quack é de pato. Aval vem de carnaval, maluco. Então é um pato carnavalesco, Brasilzão aí, um Pokémon brasileiro. Ele dança as danças de terras distantes. Olha a referência aí, mano. Porque o Brasil, não sei se você sabe, é longe para a raia do Japão. Então vamos tentar capturar esse Pokémon. Meu controle morreu? O que aconteceu, mano? O que aconteceu com o meu controle? Morreu o controle? Calma aí que travou tudo. Não sei se travou. Pera aí, pera aí. Deixa eu arrumar. Aí, voltou, voltou, voltou. Great bola, vai. Por algum momento parou de responder meu controle aqui. Alguma coisa aconteceu. Vamos que vamos. Já voltamos ao normal, sem controle, não dá para capturar Pokémon, não é mesmo? Olha lá, que belezura, maluco. Se é todo, ele foi capturado. Não sei o que é, nunca vi. Nem sei se esse Pokémon não for novo. Me avisem aí, porque às vezes é um Pokémon velho que eu nunca vi na vida. Terra Whale Pokémon é de gelo. Nosso primeiro Pokémon de gelo que a gente viu aqui no jogo, eu acho, né? Essas espécies saíram do oceano e começaram a viver na Terra há muito tempo atrás. Parece que ele é próximo do Wailmer. Ah, mano. Então, Pokémon baleia. Só que é baleia de terra. Ele tem pé. É uma baleia na Terra, maluco. Cé Toddler. Curioso, né? Curioso. Vocês gostam de Pokémon de gelo, mano? Eu não sei. Eu gostava muito do Articuno, mas eu não sei, mano. Sei. Não sei se eu tenho uma alegria muito grande com o Pokémon de gelo. E brilhou muito o nosso Coacaval, mano. O nosso pato carnavalesco. Vamos que vamos aqui. O que é isso aqui? Temos mais... Uai. Temos aqui agora, mano, um cavernão. Deixa eu ver aqui. De fato, onde será que isso vai nos levar, maluco? Deixa eu ver se está plantando essa caverna aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olá. Estamos subindo. Quem é você? Ó. O que é isso aqui, mano? Pelo amor de Deus. Eu não sei se é uma coruja. Vai lá. Faz a dança. Esse é um caverna muito contagiante, mano. Frigibax. Agora começa a ter os Pokémon de gelo, né? Faria bom. A gente tem um Pokémon de fogo aqui. Vamos de Air Slash. A gente também não quer matar ele. Ele tem uns negocinho na mão. Ó, deu um crítico aqui. Então, talvez dá pra gente dar mais um Air Slash. Frigibax usou um negocinho ali. Eu não sei se aquilo ali era tipo um apoio que ele tem pra andar, né? Ó, modelo crítico. Isso. Lindo, lindo. Very beautiful. Level 39, mano. 39 já começa a ser Ultra Bola. Não vou nem testar a Great Bola, porque a gente vai passar raiva. É meio que assim, 0x20 Pokébola, 20x40 Great Bola, 40x60 Ultra Bola, o resto Ultra Bola. Vai lá. Defendeu na Ultra Bola, tá vendo? Safado. Vamos lá. O Pato não para de dançar, maluco. O cara evoluiu e já tá na dancinha. Só na dancinha. Vai, 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 vai. Aí, ó. Capturamos o nosso Pokémon aí. Frigibax foi capturado. Parece nome de geladeira, maluco. Você comprou a nova Frigibax? Comprei. Ela é da hora. Ela tem... Ela gela frost e fria em 5 segundos. Bom, vamos lá. Frigibax... Ô, dragão em gelo, mano. Frigibax absorve a temperatura e o calor através da sua parada dorsal aqui. E converte o calor em energia de gelo. Quanto maior a temperatura, mais energia o Frigibax junta. É um dragão gelado, maluco. Curioso, hein? Talvez, olha, até a gente... Ó, não vou dar nickname, não. E eu tô tão curioso com esse Frigibax que eu vou tirar... Eu vou tirar esse Pokémon aqui, ó. O Scovilan. E vou botar o Frigibax. Inclusive, o cara já entra no nosso time com o mais poderoso time. Que engraçado, maluco. Ó, o Frigibax aí, ó. O número 388 é o Pokémon mais distante que a gente já pegou até agora, né? A galera aqui já tá tudo level 39. Tá tudo high level, mano. Mas vamos tentar capturar esse Pokémon aqui. Inclusive, um dos últimos episódios de jornada que eu assisti... Era uma montanha gelada. Uma montanha de termas, né? Que ficou gelada do nada. E aí eles vão descobrir que tinha um Snorunti vivendo lá junto com os Gleilis. Meu filho adorou o episódio, mano. E ele fica falando dos Gleilis até hoje. Os Gleilis tava protegendo o Snorunti pra ele não morrer. Eu acho que era o Snorunti mesmo. Um episódio bem legalzinho. Ó, mandou Protect, mano. Mandou Protect. Tá se protegendo aí. Mas ele não pode se proteger da dança contagiante, maluco. Esse pato aqui é muito contagiante. Que belezura! Que belezura! Vamos lá. Air Slash. Mais um nele. Se a gente der mais um, ele morre. Então agora ele flincha de não pode se mexer. A gente mete uma Ultra Bola nele. Tudo Ultra Bola que a gente capturou do chão, né? Nenhuma dessas a gente pegou, não. A gente comprou até porque a gente não tem dinheiro. Vamos lá. Ah! Maravilha! E a gente tá entrando num lugar aqui que a gente só me engana... Ah, a gente tá até o level 40, né? A Insignia. Que deixa... Facilita um pouco a captura de Pokémon. Snorunti, mano! É dito que vários Snorunti se juntam debaixo de folhas gigantes e vivem juntos em harmonia. Ah, que bonitinho, mano! Que bonitinho! Esse Snorunti, ele parece um... Uma bolinha com frio, né, mano? Ele fica com a mãozinha assim. Parece que esse treco triangular aí é uma roupinha de frio que ele tá segurando. Excelente, maluco! E eu tô muito feliz porque eu capturei um Gimbal e um... Olha esse aqui. Esse aqui é bom, hein? Salandite, vai lá. Salandite que eu zoei falando que era um cocô e aí parece que ele vira aquele... Não, não é esse, não. Salandite vira um treco de fogo e veneno, não é? O que eu zoei que é o cocô é aquela... Uma lagarta de terra que vira um jacaré vermelho. Eu acho que não é o Salandite, não. Acho que eu tô confundindo. Vai da dança! Vai da dança! Vai da dança! Vamos de low sweep que não é muito eficiente pra tentar não matá-lo. Isso! Caraca! Não é muito efetivo, mas ó! Deixou o Salandite na pindaíba, mano! É no choque, tô com medo de dar grit bola nele, mas eu vou tentar. Ele não tá com cara de que vai negar a grit bola, não. Vem pro nosso time! Venha pro nosso time, que aqui só tem amor, carinho e alegria. Ô, mano! Rejeitou, assim? Nasty plot. Não mata meu carnavalês com mim aqui, não, mano. É, pois é, rapaz. A gente... A gente... Ele pega level depois que ele upa assim. Level! É... Esquipe igual referência aí. Foi muito ruim, mas é isso aí, mano. Vamos lá! Ultra bola, vai! Yes! Mas o Pokémon... Chegamos aqui, mano, capturando uns Pokémon. Nada a ver no level da rota aqui. Tá bem acima do nosso. Mas não peidamos na farofa. Salandite, Veneno e Fogo. Ele zoa e zomba da sua caça e chama eles... E atrai eles até áreas que são de... Áreas pedregosas que são muito finas. Onde ele também... Ele joga toxina e gás tóxico e faz com que eles fiquem tontos e sejam derrotados. Salandite é... Sapecão, maluco. Sapecão. É esse aqui que tem um treco de que só a fêmea que evolui, mano? É um negócio assim, ó. Salandite, olha lá. Ele só vira um Pokémon. Então não é o que eu tô falando, não. O que eu tô falando é outro que eu esqueci o nome. E esse aqui? É outro Salandite? Que que era Shine, alguma coisa assim. Mas eu tava feliz. Esse aqui a gente já capturou, né? Sei lá, já. É que eu peguei um Gible lá no Violet, né? Porque é o que eu jogo em off. Peguei o Gible e eu peguei o... O Bagon que vira o Salamence. Nessa parte aqui, ó. Deixa eu passar pra vocês a dica. Peguei aqui assim, ó. Tava passando... Cadê? Tava passando por aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Nessas pedras aqui. Aqui tem tipo uma caverninha, um negócio assim. E aí tem uns Pokémon da hora aqui. Eu não sei se nesse jogo aqui, o que que tem aqui, mano? Você tem Gible, mas eu peguei o Gible por aqui assim, ó. E você que é Gachomp. Esse é o seu momento. Vamos lá. Opa! Olha esse dragão ali, mano. Dragão... Dragão plantífero. Ele leva 32. Tá menos... Menos poderoso do que o que a gente já viu até aqui, né? Vamos lá! Com o poder do Samba, maluco. Com o poder do Aqua Step. Vai pra cima do Tropius. Ele já mandou o White Guard. Já tentou se proteger ali. Se protegeu. Aqua Step. Fez a dancinha. Já bateu. E o cara não é muito eficiente, mas tudo bem. Aumentou a nossa velocidade aqui. Tomara que a gente não morra. É o poder do Carnaval. Mais um Aqua Step. Caraca, mano. O maluco parece um carnavalesco capoeirista. Olha um Saiter ali também, Brasil. É só alegria nesse momento. O cara mandou um Stomp. Quase matou a gente. Deu hit crítico. A gente agora vai na base da Great Bola. Captura esse Tropius aí. O Tropius está querendo participar do nosso time. Vai lá. Um. Boom. Ah lá! Captura crítica ainda, mano. Que delícia. Agora vamos pegar o Saiter aqui. Se tudo der bom, vai dar bom. Confia com o poder do Carnaval. Com a Caval... Olha, já pegou leva 36. Está indo pro 37, hein, mano? Tropius. É grama e voadora. Achei que era um dragão. Ele vive em selva tropical. A quantidade de frutas perto do seu pescoço é deliciosa. A fruta cresce duas vezes ao ano. Cresce uma fruta no Pokémon, mano? Ele é tipo uma árvore andante, então? E dá pra pegar essa fruta e comer? Não sei como eu me sinto com relação a isso, não, mano. Esquisito, né? Essa fruta... É tipo uma banana que nasce no queixo dele. Que você deve... Nasce duas vezes ao ano. Imagina essa pereba nascendo, mano. Deve ser bizarríssimo você ter esse Pokémon. Ele parece uma palmeira, uma bananeira mesmo. Talvez ele foi inspirado em uma bananeira, né? Tropius. Ele evolui? Não sei. Vamos lá. Eu sei que a gente teve ele no Pokémon... Olha o Cytar aí. O God demais. A gente teve ele no Pokémon... Snap, né? E aí a gente tinha como tirar foto dele lá. Vamos lá, Cytar. É o nosso momento de usar um Aqua Step aqui antes da nossa morte. Double hit. Ih, rapaz, mais rápido que nós. Ligeiro Cytarzer aí. Matou o nosso carnaval. O espírito carnavalesco acaba de falecer, gente. Acabou o carnaval. Para a tristeza de muitos, para a alegria de uns poucos, acabou o carnaval. O Samba morreu. Não deixe o Samba morrer. Não deixe o Samba acabar. Vamos lá. A gente está muito cantor nos últimos vídeos, né? Vamos de Crunch aí. Deu para dar uma marmitada no Cytar. Vamos de Lick. Não sei se vai afetar ele. Já veio de Slash. Mabostifa é brother, mano. Mabostifa é God demais. Aquela lambida. Dá para dar mais uma lambida. Deixar o Cytar no vermelho. Se a gente não morreu, o maluco já deu um Focus Energy ali para apelar. Cytar é um dos meus Pokémon favoritos, mano. Eu acho o design dele muito lindo. Apesar de não ser lá um grande fã. Olha, ainda deixou paralisado. Que delícia. A não ser lá um grande fã dos Pokémon insetos. Já falei isso para você várias vezes, né? Isso. Deu um Lick delicioso. Cara, eu não sei porque eu gosto de Pokémon Manoide. Aí, ó. Que isso? Que isso? Bateu duas vezes, Mabostifa? Você é craque, maluco. Great bola. Vai. Aí eu achando que a gente viu o Percion Shine ali. Porque anoiteceu. Olha lá, Cytar. Cytar. Cytar! Pare de fazer isso, Cytar. Olha lá. O Mabostifa não precisava disso, mano. Não precisava dessa violência gratuita sua aí. Porque se você tivesse vindo no nosso time de cara, a gente teria... Olha, quase apertei Run aqui, sem querer. A gente não precisava disso, né, mano? Então vamos lá. Nossa jornada tá indo e nosso time tá morrendo aqui. Acho que vai ser a última coisa... Olha, tem aquele macaco ali atrás, vocês viram? Acho que vai ser a última coisa que a gente vai tentar capturar aqui nesse momento. Até chegar no... A gente corre no centro Pokémon. E depois qualquer coisa volta aqui. Yeah! Cytar! Maravilha! A gente já tem um Gassi e agora tem o Cytar também. Que delícia, mano. Que delícia. Ele quer aprender Rock Slide. Vamos ver se a gente pode jogar um Rock Slide aqui. E aí a gente vai trocar provavelmente o Smackdown, né? Smackdown. É, o Smackdown é da hora. Rock Slide. O problema do Rock Slide é que ele tem 90 de accuracy. Então ele tem 10% de chance de errar, mano. Recover aqui o South Cure épico. O Mud Shot. Legalzinho. E vamos de Rock Slide mesmo. Que aí a gente tem uma variação bem interessante aí. Em cima do Pokémon Minecraft. Ele nunca evolui, não, mano? Quando é que você vai evoluir, mano? Tem criança chorando. Tem pessoas revoltadas. Ó, Cytar. Ele corta a grama com as suas lâminas afiadas. Andando muito rápido para o olho humano perceber. O maluco é brabo, mano. Bug e Fly. Colocaria Cytar no meu time? Não sei, mano. Mas se que ele é bom, é bom. Não sei. Porque assim, eu gosto do visual do Cytar. Mas o Cytar que eu conheço é o Cytar do Pokémon Yellow. Que não era um grande Pokémon. Era difícil de achar. Você achava ele lá na Safari Zone. Era raro pra caramba. Mas não tinha muita variedade de golpes. Então ele não era muito eficiente. Aí assim, talvez agora, depois de anos. Depois que o Pokémon evolui pra caramba. Pra você terem ideia, o Cytar nem voador era. Na época que eu tô dizendo, né? Então talvez agora, com essa coisa de você poder aprender vários golpes. De vários tipos e tudo mais. O Cytar seja uma parada bem mais eficiente. Bem mais cabulosa. E lembrando que ele vira Caesar também, né? Eu não sei se ele vira aquela outra evolução dele aqui. Ou se era só de Rissui mesmo. Chuto que seja apenas de Rissui. Era aquela de pedra. E a gente viu na nossa série do Pokémon Aseus. Vamos curar os Pokémon. E aí a gente chegou. Chegou em outra cidade aí. Eu não sei se a gente tá no level pra poder pegar o ginásio. Aí, o carnaval voltou, mano. Tudo carnaval tem seu fim. Mas dessa vez ele voltou. Porque a gente foi no centro Pokémon e ressuscitou o carnaval. Maravilha, meus amigos. Que cidade que a gente tá? Vamos ver. Medale. É uma cidade meio que no meio do caminho. Não é ainda a cidade que a gente queria, né? A gente tá aqui em Medale. Então saímos de casa, carrafa. Que isso, mano? Pera aí. Pera aí. A gente voltou pra essa cidade? A gente voltou. Que susto. Tem aquele amarelinho por aqui também, né, mano? Aquele roidozinho amarelinho. A gente voltou pra essa cidade. Eu tô comemorando que a gente foi pra outra cidade, maluco. Mas, na verdade, a gente desceu a caverna. Meu Deus. Uai. Pera aí, ó. Ah, a gente voltou pra... Uai. 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 Pera aí, mano. O que aconteceu aqui? A gente virou e desceu enquanto eu tava conversando com vocês. Eu não percebi. Um pokémonzinho... Aquele... Alce. Sei lá. Com... Que tipo de... A evolução desses... Desses moleques aí que tem... Que varia de acordo com a... A estação do ano. Vou de novo aqui, mano. Será que entramos na casa de gêmeos, onde a gente sai no lugar e acha que é a saída, mas, na verdade, é a entrada? Olha aqui. Não quero treta com ninguém. Eu tô só voltando porque meu cérebro bugou. Eu acho que a gente estragou nosso time e voltou, né? A gente... Aí, ó. Pera aí. Ah, lá, mano. Inclusive, é. A gente viajou na batatinha. Porque aqui já tinha um certo pokémon. No meio da parada. Alguma coisa aconteceu enquanto eu conversava com vocês. Deu tudo errado. Nos perdemos no personagem ali. Talvez eu tenha visto o Saiter e etc. Belezura. Já curamos aqui a galera pra gente poder... Já começa a aparecer... É... Ultra bola aí. É... Pra gente poder continuar a nossa jornada. Deixa eu ver aqui como é que tá. De pokebola. Porque o negócio tá meio escabroso, né? Aí, ó. Já começa a aparecer ultra bola aqui pra gente. Então, eu vou comprar 10. Só pra... Né? A gente começa a ter pokémon forte aqui do lado. Então, perdemos 8 mil aí. Tem que ter... Tem que ver como a gente faz pra ganhar mais dinheiro, mano. Porque eu já tô começando a ficar com um pouco de receio. 12 mil aí por essas great bola. É, eu vou fechar um... Um pack ali com pokebola. Tem 25. Vamos fechar 15 aqui pra... Não. Vamos fechar 25. Vamos fechar 50. 5k. Vamos ficar com 14k. Assim, a gente tá passando perrengue aqui intencional, né, galera? Porque, obviamente, você vai tá lá lutando com os treinadores. Ganhando um dinheirinho, explorando, matando pokémon. A gente tá evitando os treinadores e tá indo aqui pro negócio ficar mais dinâmico. E mais difícil, talvez. Mais frenético, mais legal. Sei lá. Tem esse pokémon aqui, ó. Quem é você? Perto do Snorunt. Level 36. Parece algum dragãozinho, né? Sei lá. Olha, ó. Ele tem o cabelo emo. Deino. Não é novo, não. Eu lembro desse pokémon. Ele é mais velho, mas não sei o que que ele é, não. O poder do samba. Caraca, não é muito eficiente. Quase arrebentou o Deino, coitado. Aí, já veio de crunch. Já fugimos do ataque com o poder da dança. Claro, mano. Aqua Cutter. Tudo fica mais feliz quando o Quasco Caval tá na parada. Deino já tá estragado. Muito bem. Ele sofreu o Deino. Ha, ha, ha. Ah, entendeu? Entendeu o dano. Vamos de Great Bola. Level 36. O cara, ele vai vir pro nosso time com essa Great Bola. Tô sentindo, mano. Tô sentindo. Aê! Meu sentido treinador pokémon informação. Fez aí, ó. A gente primeiro causou Deino no Deino. E aí, pronto, foi capturado. Ele falou, caraca, que time poderoso. Que poder contagiante do samba. Olha lá, Dark e dragão, mano. Então, é isso mesmo. É ter o cabelinho emo assim, né? Pra ser bem Dark. E tipo dragão. Ele não pode ver. Então, a sua primeira aproximação pra examinar as coisas é mordê-las. Você vai estar coberto de machucados até que um demo, um Deino, é... Se aqueça pra você. Alguma coisa assim. Mas, basicamente, como ele não pode ver, talvez porque ele tem esse cabelo emo aí, ele vai morder as pessoas e as coisas. Temos placas. A placa aqui, ó. Glaciado Mountain Path. É subindo aqui, mano? E aqui é onde que a gente vai se a gente vier pra cá. Zapapico. Zapapico. Zapapico a gente já foi. Pera aí. Zapapico. É aqui, ó. Pra baixo. Então, temos três caminhos. A gente tem que ir no Glaciado subida aqui. Opa, pera aí. Perto da placa tem esse moleque aqui que dá dinheiro pra gente. Ele dá Gimme Go Coin. Eu não sei o que é isso não, mas vamos lá. Vamos ter que ir pulando, eu acho, né? Ó, tem treinadores aqui. Larvitar aí, ó. A gente já tem um, né? Eu capturei e perdi a gravação, mano. Ainda bem que eu não tinha feito nada na gameplay ainda. Eu comecei a gameplay, aí eu fiz 20 minutos andando e capturando. Capturei Larvitar, capturei os negocinhos e perdi a gravação. Aí eu tive que começar outra gravação e ignorar completamente aquilo que havia acontecido. Porque acabou a luz e desligou tudo e aí eu perdi tudo. YouTube perde gravação. Cara, vocês não têm ideia dos problemas que a gente passa aqui. Vocês não têm. Porque eu não fico falando pra vocês. Mas é problema, tá de problema. Ali, ó. Tem um gimbal aqui, ó. É por isso que eu aprecio demais vocês que acompanham o nosso canal. Que estão aí frequentes. Que são pessoas que estão junto, mano. Obrigado. O problema é que a gente tem o Aqua Cutter, que é 70 e 80. Isso é poderoso pra caramba. Vou tentar um low sweep aqui. Tentar não matar, mas eu acho que isso é forte contra ele também. What? Maravilha, mano. Adoro esses ataques completamente planejados que eu tive aqui. Foi exatamente... Ah, mano. Dragon Breath me deixou paralisado, mano. Tá tentando paralisar e calar o carnaval, que eu sei. Vamos de great bola. Gible! Vem conosco, mano. Gachamp é um dos favoritos da galera. Ô, carniça. Nossa, mãe. Vou tentar mais uma great bola. Gible, o nosso time é bacana. Olha esses inscritos acompanhando conosco, Gible. Não faça passar vergonha, mano. Vem com o time. Faz a alegria da galera. Ô, mano. Tem família passando mal ali, velho. Tem gente se remoendo ali, falando... A gente é tão legal, mano. Vamos uma ultra bola nele? Não é possível, né, mano? Agora vai. Ultra bola é meio overkill pra level 35, mas eu tava sem paciência. E agora eu vou ter que voltar lá no centro Pokémon, exatamente porque fizeram meu quac... Quacaval... É... Fica paralisado. Gible! Ele fica nas cavernas e quando a caça ou o inimigo passa, ele ataca e morde eles. A força do seu ataque, às vezes, machuca seu dente. Será que que quebra o dente? Raspa o dente? Sei lá, maluco. Sei lá. É o Gible. Grande Pokémon aí. Temos um Gible. Então, vou pular aqui na pedra. Aproveitar que o Gible tentou assassinar os nossos Pokémon. Pegar esse TM. Pular aqui na outra pedra. Começou até a nevar dentro da caverna. A Stone, mano. Olha só. Se a gente quisesse um Glacian, agora era o momento. Né? Podia usar essa Ice Stone no Eevee. Mas eu sigo na minha jornada com altas emoções pra gente poder pegar o Zeeve. O Zeeve com o tipo Terra diferente, porque acaba no domingo. No Violet eu tô indo low level mesmo. Tô conseguindo capturar eles, mano. Porque é aquilo que eu falei com vocês, né? Se você tá no online, sempre aparece um cara com Pokémon overpower pra matar os Pokémon em dois tapas. Então, você bota lá pra jogar com pessoas. E aí, pronto. Suave na nave. Você não faz nada. É carregado pelos pessoas online. E você acaba capturando o Zeevee aí. Mesmo estando low level. O que é interessante. Né? Porque aí, por exemplo, fala. Ah, Gazo. Eu não tenho level para isso. Tem, mano. Acredite no coração das cartas e confie em você mesmo. Que você consegue. Vamos pular. Caiu um treco aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Olha. Pega o item, mano. Elixir. Elixir é bonitinho esse item, mano. Balzão. Vamos subir pra montanha de gelo. Interessante que é dentro da caverna. Opa. Olha a saída. Ui. Não. Na saída, não. Ai, meu Deus. E agora? Ué. A gente cai aqui assim mesmo? Caraca, maluco. Que bizarro. Olha lá. Caímos lá de cima mesmo, mano. Peraí. Deixa eu pegar esse TM aqui. Confuse Ray. Ó, tem uma tartaruga aqui. Mas eu não tô querendo arrumar treta com os caras agora, não. Sabe por quê? Porque... Eu não sei onde a gente caiu, maluco. Oh! Ambryon! Pelo amor de Deus! Queremos treta? Sim, maluco. Ambryon, mano. Caraca, já é uma Evolution assim de cara. O primeiro que a gente viu nesse jogo. Ambryon. O Eevee Sombrio. Vamos de... Ó, não mata ele, não, mano. Vamos de Aqua Step para o poder do carnaval. Vai lá. Level 40 vai aguentar, né? Isso, aguentou bem. Aumentou nossa velocidade. Vai lá. O Umbro já mandou um Moonlight aí para buscar o poder da lua. Ele se cura? Caraca, se curou. Caraca, se cura muito, mano. Você é doido? Mais um Aqua Step aí. Isso, o poder da dança brasileira. O carnaval chegou. Vamos ver o que ele vai fazer. Aumentamos nossa velocidade de novo. Glatiswap. O que é isso? E o Umbreon trocou todas as mudanças de status de defesa. Será conosco? Uou. Eu só tomamos... Cara, Umbreon, mano. Mó avulso isso daqui. Não, para de se curar, meu bom. Como é que a gente vai te capturar se você está se curando? Eu vou tentar paralisar ele, mano. Vamos de... Palmo. Thunder Wave. Vai tentar dar uma paralisada, que a gente causa um status no Umbreon. E aí, a gente pode torcer para ele meio que não se curar e tal. Moonlight é mó roubado, hein? Dark Pulse. Não é efetivo, mas arrancou isso tudo aí. Thunder Wave, vai. Ah, fugiu do meu ataque, maluco. Vai lá. O negócio está escabroso agora. Vai lá, se curou todo de novo. Moonlight roubadaço, meu irmão. Que isso. Thunder Wave. Aí, ó. Paralisado. Perfeito. O início de um sonho. Agora lá. Ele está paralisado, então ele pode, às vezes... Olha só. Não me afetou. O que que não me afetou? Mais um Dark Pulse aí. O Palmo está bem estragado. Mas dá para usar um Spark nele. Vamos ver o que que rola. Foi bem cocô, do jeito que a gente queria, mas talvez não tão... Podia ser um pouquinho melhor, né? Vamos de outro Spark aí. Isso aí. Olha ele. Que safadinho, maluco. Eu tenho certeza que se a gente pegar ele no... No verde, ele não vai querer vir conosco. Vamos de bait aqui. Noturno contra noturno não é possível, né? Foi bem cocô. Mais cocô ainda do que eu pensava. Não é o que a gente quer. Um Spark de novo. Talvez a gente chegue e trocar o Palmo. O trabalho dele aqui já está pronto. Vai ficar dando Moonlight, mano. Chatão de capturar, hein? Meu Deus. Vamos trocar ele. Vou pegar o Quacaval de novo. Para a gente poder dar ataques mais fortes. E aí torcer para ele não usar Moonlight. Quantos Moonlight tem, mano? São só cinco? Se não for roubado, né? Quanta cura, maluco? Lost Sharns. Tentou bater na gente. Belezura. Vamos de Aqua Step. Poder do Carnaval. Beleza, beleza. Maravilha. Vamos de novo. Dark Pulse. Caraca, não é eficiente. Está batendo, hein? Mais um aí. Aqua Step. Isso. Amarelo acho que já vai. Amarelo paralisado. Se ele ficar paralisado. Assurance. Ok. Ok. Agora é o nosso momento, Brasil. Ultra bola. Vai. É Evolution, mano. Vale tudo. Agora ele vai dar Moonlight lá. Está paralisado. Tem outra chance. Outra chance. Outra oportunidade está na frente de nossos guerreiros. Vai lá. Ultra bola. Mano do céu. Vai. Yeah. Pegamos um Ambrian. Que beleza. Que alegria na nossa jornada. Com muitas emoções. Capturamos um Ambrian. Tipo Dark. Quando é exposto a aura da lua, os anéis no seu corpo brilham. E dá a ele um poder misterioso. Uh. Ambrian, então, mano. Que da hora, né? A gente não vai precisar andar com o Eve de noite. Ou usar alguma coisa aí para fazer o Ambrian. A gente já tem o Ambrian. Que belezura. Vamos continuar aqui na nossa jornada. Porque a gente caiu num buraco, mano. Um buraco escabroso aqui. O trio está meio desbotado, hein, mano. Eu nunca sei se é Shiny. Se não é. O que é isso aqui? Descobrinha. Mais um buraco para nós. Enfia aí, mano. Se embrenha toda aí no buraco. Fazendo para cá. Vamos sair para o lado de cá. Primeira saída nossa, hein. Vamos ver. Será que é uma montanha de gelo? Não. A gente literalmente voltou para a entrada, mano. Voltamos para essa entrada escabrosa. Não é possível, mano. Eu não acredito. A gente caiu dali? Ah, meu Deus do céu, velho. Essas cavernas estão brincando com o nosso coração. Pelo menos por outro lado, a gente consegue... A gente está na casa de gêmeos, né? Vocês estão ligados que a gente está na casa do cavaleiro de gêmeos. Fato. Não dá para contestar isso daí. Aí. Vamos lá. Eu só queria chegar na cidade de gelo, mano. Esse Pokémon dragão aí, mano, qual é? Que level que ele evolui? Será que se a gente upar um level com ele, ele já upa, mano? Será que ele está, tipo, over level? Você mexe aqui em todas as plaquinhas? Gimme go coin. Tá, vamos embora. A gente voltou? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Espera aí que eu acho que eu sei o que rolou, mano. Ah, zapapico. É para cá que a gente veio. Quase que a gente perde mó tempo porque eu fui burro, hein, mano? O grande GPS humano, o grande cara que nunca se perde, quase se perdeu. Mas é por isso que eu sou o grande cara que nunca se perde. Porque a gente prestou atenção naquele momento e falou Caraca, não, estou perdido. Vamos para cá. Calma, meus amigos. Calma que vai dar bom. A jornada Pokémon é longa. Será que é só subir aqui que a gente chega lá? Caverninha mó cavernosa aqui, hein, mano? Mas vamos para cima. Cara, se fosse obrigatório lutar com o treinador, a gente já está muito estragado, cara. Porque tem um treinador nos lugares muito, muito errados, ó. Glaciado Mountain. Então chegamos aí, mano. O que é isso aqui? Pokémon Gaze. Ah, deve ser o... Ah, mano. Quem é você? Ah, o leãozinho? Olha, do nada. Mas deve ser a forma fêmea, né? Vocês falaram que ele tem duas formas. Um ele parece, ah lá, o Simba e o outro ele parece a Nala. Eu não vou jogar água nele, né, mano? Level 37. Será que ele morre com um Aqua Cutter? Vou tentar. Mandou o Endeavor. Endeavor que eu conheço é o number one do mundo de super-heróis, mano. Super-herói mais poderoso do mundo. Ultra bola ou great bola, mano? Ultra bola, vai. Não me faça de bobo. Já vem para o nosso time aí. Isso, assim que eu gosto. Obrigado. Obrigado pela sua presença de espírito, por respeitar a gente que está aqui jogando e tudo mais. E agora? Pyroar. É fogo e normal. As fêmeas trabalham orgulhosamente juntas para trazer a caça. É graças a elas que o orgulho deles, que os seus filhos não, não se... Que o grupo, né? Que o grupo que eles pertencem não passam fome. É a fêmea que faz o trabalho, mano. Os machos fazem nada. Bando de à toa. Pyroar. Deixa eu ver aqui, ó. Vem o Pyroar, Rei Leão ali, ó. Já que pegamos a Nala, né? Vamos pegar o Simba. Simba está indiferente. Poder do carnaval em cima dele, mano. Aqua Cutter. Não mata, não mata, não mata. Senão vai aparecer o fantasma falando... Simba, lembre-se de quem você... Ah, ele se machucou pelo record. Ah, carniça. Talvez tivemos muito poder aqui. Muito poder. Leva 38 aí, ó. Estamos upando. Mega Kick, mano. Esse poder tem que ser bom, hein? Já que o Mega Kick... Vou tirar o losso... Ó, uma Mega Kick é normal. O cara é atacado por um chute lançado com poder musculoso. Só que ataque normal, mano. Não sei se... Eu vou tirar o Low Sweep e depois a gente vê. E aí o Mega Kick é... Sei lá, era para ser lutador, né? Um grande Mega Chute. Ataque normal. Como se eu pudesse soltar um Mega Kick aqui, velho. É poderoso ele. Bom. A gente não tem o Simba, mano. Olha só. Tem um Pokémon aí, mano. Engraçado. O que é evoluindo isso dali? Eu vou 37. Vou jogar uma Pokébola. Tem um Lycanroc ali também, mano. Vem cá, Emma. Vem cá, Emma. E Pokémon que você vira, maluco? Quem vira você? Aquacutter. Vai. Espatra. Uh. Pluck super efetivo contra a gente. É voador, né? Isso aí. Deu um chute lateral ali. Aproar. Uh. Dá mais um chute nele para a gente capturar. Não, mano. Para que isso? Ô, cocôzinho, cara. Mas que coisa, menino. Que coisa. Tem um Lycanroc ali também. Vamos ver se rola. Level 38. Lycanroc é da hora, né? Ó. E aí chega. Uh. O Ivano que nem o lobisomem do... O Jack O'Cutter. Vai morrer, mano. Que nem o lobisomem do Chapolin colorado. Tancou? Não tancou. Não tancou. Ô, meu jovem. Não tancou. Mas a gente sabe onde tem o Lycanroc também, né? Possivelmente ele deve aparecer durante a noite. Tem mais um daquele ali. Aí, ó. Tem essa mulherzinha que vocês falaram para a gente usar. Tink-a-tink. Deixa eu ver. Ó, tem o Saringa aqui em cima também e tal. Eu vou voar. Tem uma cidade? Victory Road. É, mano. Vamos planar até lá embaixo, então. Moda esse dom aí, né? Gostei desse negócio de... Olha os efeitos do vento, cara. Por isso que eu falo. Esse jogo tem lá seus problemas técnicos e tudo mais, mas... Não é um jogo... Um jogo... Feito nas coxas, não, mano. Talvez com mais tempo para polir e tudo mais, o jogo vinha arredondão. Mas tem muitas ideias interessantes implementadas aqui, velho. Olha só. A ambientação, né? As mudanças climáticas, o ambiente... As mudanças do nosso Pokémon aí, determinado de onde ele tá e tal, né? Agora que eu vi que ele tem uma orelha. E voa com essa orelha dele. Ele plana com a orelha, né? Olha lá. E aí vira... Aquela ali. Ah, meu Deus. Ah, Driflu. Que susto, maluco. Pelo poder do carnaval. Aco-step. Hum, hum. Do nada, assim, encostamos... Ó, level 40 do sapinho lá, do Ice Beam. Ice Beam é da hora, mano. Adoro esse golpe. Ó, ele tem Bite, Ice Fang, Dragon Claw, Takedown. Vou tirar o Takedown. Vou botar o Ice Beam. Frigibax. Se quiser evoluir também, a gente não chora não, hein, mano? Vai que, né? Ó, peraí. Ó, tava zoando, mas ele vai evoluir, maluco. Ó, lá, bonitinho ele, né? Vamos ver ele aqui, ó. Ó. Vai lá, evolui. Hum, parece um dragãozinho mesmo, ó. Frigibax evoluiu em Actibax. Tem algo nascendo aí, mano. A terceira evolução dele deve ser da hora, né? Será que ele já evolui logo de cara? Que level será que ele vira? Actibax. Actibax congela o ar ao redor dele, protegendo a sua cara com a máscara de gelo e virando a sua... Esse treco dorsal ali em uma lâmina de gelo. Ah. Esse treco nas costas dele vira uma lâmina de gelo. Actibax. Maravilha. Agora já não tem nome de freezer ou de geladeira recém adquirida, né? Muito bom. Estamos chegando na nova cidade aí, maluco. Pegando aí o centro Pokémon e terminando nossa jornada rumo ao norte. Que belezura, mano. Vamos curar nossos Pokémon aqui. Show de bola. Enquanto a gente faz essa cura, galera, deu perto do nosso tempo. Foi uma baita de uma jornada legal. Espero que tenham gostado. Grande abraço. A gente continua em breve. Não se esquece de clicar no link aí para poder conferir as promoções do nosso patrocinador e mandar o vídeo para os amigos. Valeu e tchau.